Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket GT mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Homem-Aranha Guerra MCP Sim, estamos no penúltimo episódio, galera, e bom, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se não me ativa, tá trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, beleza? Eu quero começar a postar três pra não perder nenhum dos vídeos Um vídeo sai meio-dia, outro uma hora da tarde, e rapaziada, eu tenho um aviso pra dar pra vocês, é que eu tô sozinho no servidor, mano Se eu falar, Chris, por que você tá sozinho no servidor? Cara, porque eu não consegui tá gravando meu episódio ontem, então eu tô gravando hoje, no sábado, pra sair ainda hoje Então o vídeo provavelmente vai sair sete horas, eu peço desculpa o atraso, mas enfim, eu consegui falar com o Inê, e o Inê falou assim Cara, você pode gravar no outro dia, porém você só vai poder ficar no servidor por 30, 40 minutos Então eu vou ter 30, 40 minutos pra tá gravando esse vídeo e tá fazendo o que eu quero O que eu quero tá fazendo? Eu quero tá fazendo outro Homem-Aranha Cósmico e tá conseguindo mais CAP, galera Sim, eu quero tá conseguindo mais CAP, velho, como eu tô sozinho no servidor, não vai ter ninguém pra me bater Então eu não vou fazer um episódio muito longo, beleza, porque não vai ter PVP, etc Então vai ficar uma coisa chata pra vocês assistirem, então eu só quero tá fazendo as minhas coisas mesmo Então pode ser que tenha bastante corte Galera, vocês sabem que eu tô com bastante CAP, mano, tô com bastante CAP Tem essas CAPs aqui, mais eu do meu inventário, e aqui na minha Shunker também tem outras CAPs que eu tô deixando guardada Mas o que eu quero tá fazendo, galera, antes de tá tentando fazer o Homem-Aranha Cósmico Pra isso eu preciso fazer o Homem-Aranha de Manopla, que não é tão difícil, galera, não é tão difícil Porque eu já tenho algumas coisas, pra mim que eu tô fazendo o Homem-Aranha de Manopla Falta só esse e o de PS4, então são coisas bem fáceis que eu acho que eu consigo tá fazendo Então, tipo, deixa eu pegar... Ah, beleza, eu tô com um monte disso daqui, galera, calma aí Eu tenho que dar uma limpara aqui no meu inventário, mano, que eu fico pegando essas coisas aqui de um monte, velho Eu tenho que tá pegando isso, isso, isso e o DNA-Aranha, galera Bom, vamos ver se eu consigo tá fazendo, então, o Homem-Aranha Cósmico, tá? Eu preciso desse Homem-Aranha aqui, que é esse efeito em casa Preciso tá fazendo o PS4, e agora eu tenho que tá fazendo aqui, safe, fiz o PS4 Bom, agora eu faço esse efeito em casa, galera Aí eu upo ele pro Homem-Aranha, cadê? Ah, o que que vai faltar pra upar ele pro Homem-Aranha? Provavelmente esse Mega XP, deixa eu ver se eu tenho mais Mega XP Hum, eu não tenho Mega XP, galera Fico triste com uma notícia dessas, mano, sem zoeira, tá? Vamos tá fazendo isso daqui Caraca, eu vou precisar de muito, velho Meu Jesus amado, velho O bom é que eu tô sozinho, então eu consigo tá farmando bastante, né, velho Eu não sei se pra tá evoluindo Calma aí, eu quero só... só ver uma coisa Pra eu tá evoluindo, galera, pro Homem-Aranha normal Que vai ser... Calma aí, precisa desse Homem-Aranha aqui Falta o quê? Ah, é desse, galera Bom, bem fácil, bem fácil mesmo pra eu tá conseguindo fazer, galera É só tá derrotando alguns bichos Pô, eu tenho um 44 desse, cara É só eu vir aqui pegar e fazer isso Safe demais, velho Caraca, que enrolação à toa, velho Beleza, Homem-Aranha PS4, já tenho Tá, agora vamos fazer isso daqui E safe, galera Agora eu vou ter que tá evoluindo esse Homem-Aranha Pra aquele outro Homem-Aranha Pra isso eu vou ter que derrotar muitos Crazy Mas antes, vamos tá abrindo aqui as Lucky Block E ver se eu tenho alguma sorte, né, vai saber vem Cap, mano Pô, se vem Cap eu vou ficar muito feliz, galera Mas se não vem Cap, mano É só deitar e chorar, tá ligado? Vem essas coisas aqui que tá bugada Que são antes de Naderito Tá, outro Ender Chest Depois eu posso tá pegando Bom, eu sei que eu tô espalhando Ender Chest pelo mapa todo, cara Esse é bom, mas também é ruim Porque as outras pessoas também usam do meu Ender Chest Mas eu vou tá usando aqui e abrindo todas as Lucky, mano Se não vem maçã, velho É o que eu falei Deitar e chorar, velho Mas eu acho que tem que vir uma maçãzinha aí Se não vem a maçãzinha, mano Eu vou ficar muito magoado, cara Calma aí Vem a maçã Pô, eu também tenho que pegar minério Ah, outra Lucky Pegar minério seria bom Beleza, galera Bom, já que eu não tô tendo muita sorte O modo, o tempo de eu desequipar o modo E colocar o modo Vai ser o tempo de vir uma maçã Vou tá abrindo desse lado aqui que vai dar sorte Falei? Meu Deus Falei? 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 Caraca, velho Eu sou muito sortudo, mano Nossa, velho Eu falei, velho Eu falei demais que isso daí ia acontecer, cara Eu sabia que isso ia acontecer, mano Nossa, velho Caraca, velho Ainda consegui pegar, sabe o que? Um Totem, galera Mano, esse Totem vai ser muito útil Meu Deus do céu Enfim, mano Eu vou tá agora derrotando muitos Crazys, galera Vamos tá derrotando muitos Crazys aqui, velho Nossa, mano Tá vindo um monte de Crazys pra cima de mim Olha o tanto de mob aqui Tá virando Varza, galera Virou Varza Meu Deus, virou Varza Virou Varza Virou muita Varza, galera Mano do céu, cara Olha isso Tá Só não pode acabar o efeito do meu modo Mas é Bom, vai ser bom derrotar tudo isso de Crazys aqui, cara Vai ser muito bom derrotar tudo isso de Crazys Meu aranha cósmico é forte Então eu só fico pegando aqui as coisas pra talpando Nossa, mas olha o tanto de bicho aqui, velho Nossa, eu vou ter que tá limpando meu inventário O meu medo é acabar meu modo, né, galera Acabou meu modo Porque eu não sei se tá com o manto no inventário ou não Nossa, mas é muito Crazys, velho Meu Jesus amado Tá, os Crazys eu não tô nem clicando, velho Eu não tô nem clicando comigo mesmo Vem, Crazys, que você não clica Beleza, mano Caraca, velho Tô derrotando tudo, velho Opa, vai, sai fora Vai de base Vai de base Vai de base Vai de base Galera, muitas pessoas estão perguntando Crazys, quando vai lançar? Quando vai lançar a Arda? Vai lançar amanhã, rapaziada Amanhã tem o lançamento da Arda no domingão Então... Ah, para aí, velho Para aí, velho Deixa eu em paz Eu não quero derrotar vocês Vocês não vão fazer nada pra mim, cara Tá, agora o que eu preciso, galera? Ah, eu preciso tá fazendo mais desse Você só deu cinco, velho Hum, só cinco Eu vou ter que derrotar mais Crazys, então, velho Nossa, deixa eu estar jogando tudo isso daqui fora Essa minha espada tem o quê? Afiação, né? Essa tem julgamento Eu vou estar usando a minha espada de julgamento, galera Ela pode dar menos dano Porém, eu não vou ficar gastando a minha espada de afiação, não Deixa eu tirar a equipa do meu modo Porque esse é pouco tempo, né, velho Bom, mano Eu não... Ah, já que eu já usei essa espada de diamante Não tem problema eu estar usando ela mesmo, não Senão eu não ia usar ela, não Tá, eu tenho que pegar meus pãos também Eu nem peguei pão, galera Cadê? Ah, tenho aqui meu pão Eu achei que eu tava sem pão Mas eu tenho pão, velho Beleza, eu vou derrotar aqueles Crazys que tão ali no cantinho, velho Bom, tô quase fazendo já o Homem-Aranha Cósmico, velho Homem-Aranha Cósmico não Mas o Homem-Aranha de Manopla Fazendo o Homem-Aranha de Manopla eu já lanço o Cósmico, galera Então, cara, vai ser isso Vai ser farmar muitos Crazys, velho Vai ser o esquema Meu Deus, eu vou vir aqui por Funduncio, galera Nossa, eu vim por Funduncio Vou derrotar muito bicho, velho Derrotar muito bicho mesmo, mano Na moral, esses bichos aqui vão tudo pra vala, velho Nossa, galera, eu tô limpando mais Crazys, velho Nossa, eu tô limpando muitos Crazys, velho Meu Jesus amado São muitos, são muitos Tá, eu espero que eu consiga estar fazendo já o Homem-Aranha de Manopla, velho Nossa Senhora, mano É muito Na real, de Manopla eu acho que eu não vou estar conseguindo fazer, galera Nossa, acho que vai faltar poucas coisas, velho Meu Jesus amado, velho Mas vamos lá, eu tenho 40 minutos pra estar fazendo Eu acho que eu consigo 40 minutos sozinho no servidor eu consigo, galera Se eu não conseguir é porque eu sou muito noob, mano Mas eu tenho 40 minutos, rapaziada 40 minutos, velho Bom Ah, galera, eu não sei com qual modo eu vou na final Se eu vou de Deus simbionte Ou se eu vou de dois Homem-Aranha cósmico, tá Eu vou estar fazendo dois Homem-Aranha cósmico Mas eu não sei se eu uso um Homem-Aranha cósmico e um Deus simbionte Ou eu uso dois Homem-Aranha cósmico Vocês comentam aí, beleza O que eu posso estar fazendo Ah, aqui Nice Ó, sai fora, Homem-Aranha, velho Sai fora de mim, cara Beleza, agora eu faço isso daqui E pronto Eu tenho um Homem-Aranha de 2099 Pra eu estar lançando agora o cósmico Eu preciso só... Ah, mano, é pouquinho XP, cara Mano, é pouquinho XP, galera É pouquinho XP, velho Sabe o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar limpando todos esses Crazies aqui da face da terra, tá ligando? Eu vou estar limpando todos esses Crazies Eu vou também... Ah, mano Eu vou ter que fazer sabe o que também? Nossa senhora Eu vou ter que estar guardando aqui os negócios aqui Pra estar equipando o meu modo novamente, né, galera Mano, tô com o comentário cheio aqui Porque eu tô equipando o meu modo novamente, velho Peraí Pronto, agora eu vou pra treta Bom, galera Eu fiquei, mano, mais de nove minutos gravando Só farmando A minha espada já tá na metade, galera E bom, consegui bastante coisa Agora eu vou ver se eu consigo estar fazendo Homem-Aranha cósmico Antes eu tenho que guardar isso Ah, eu vou precisar de algumas coisas, né, galera Pega o XP Nossa, eu tô com o meu inventário muito cheio, galera Vamos estar limpando aqui o meu inventário Tira isso pra ter espaço Tira esse pra ter espaço Tira esse pra ter espaço Tira esse e esse, beleza Já tirei esses espaços aqui, galera Agora eu vou ter que pegar esse Homem-Aranha 2099 E o PS4, esse E beleza Eu vou estar tendo que ir fazendo algumas coisas Eu preciso de quantos desse? Mano, um, dois Eu preciso de seis, né? Vamos ver Seis Pronto Homem-Aranha cósmico Não, Homem-Aranha de manopla feito Agora pra estar fazendo o cósmico, galera Eu vou precisar só de mais alguns Homem-Aranha Vou precisar desse daqui Eu acho que de outra Nerdy Ferro Deixa eu ver se eu não me engano, né, galera É É E também outro PS4 Outro, tá Eu consigo estar fazendo tudo isso, galera Eu consigo estar fazendo tudo isso, mano Então volta pra cá Volta pra cá também E beleza Vamos estar fazendo então muito daqueles vermelhinhos, galera Daqueles vermelhinhos Doze, mano Tá Eu tô com bastante deles então agora Só pra não errar mesmo, galera Pra estar fazendo o cósmico Eu vou precisar do Homem-Aranha 2099 Homem-Aranha PS4 Homem-Aranha preto e dourado e tal Tá O preto e dourado eu faço com o UCM Certo? O preto e dourado eu faço com o UCM Qual mais eu preciso aqui pra estar fazendo Esse daqui O Areia de Ferro também Com o UCM Eu tenho outro Areia de Ferro, eu acho Não tenho Ah, não tenho não Achei que eu tinha outro Areia de Ferro Então tá bom Vou ter que fazer dois do UCM, galera Então vai Dois UCM Pronto Fiz dois do UCM Não dá pra deixar junto? Não Então eu jogo isso daqui fora Beleza Agora eu faço dois desse E tenho que fazer um preto e dourado Ah Faltou mais desse Hum Eu vou ter que precisar de mais aqui Beleza Preto e dourado Beleza Fiz um preto e dourado Caraca, família Eu vou ter que farmar mais, meu Nossa Eu vou ter que farmar mais, cara É, galera Partiu farmar, mano Caraca Eu não aguento mais ficar aqui no servidor farmando, véi Jesus amado Tá, vamos Vamos farmar mais Vou farmar mais Vou farmar mais, galera Você tá maluco, véi Vou farmar muito mais Galera, mano De verdade Foi mais Agora foi dez minutos farmando, eu acho, véi Nossa, foi muito tempo, véi Nossa senhora Mas tá bom Consegui já matar bastante crazy Minha espada, mano Já era praticamente, mano Eu comecei a usar ela hoje Beleza O que eu preciso estar fazendo? Eu preciso estar fazendo qual é a minha aranha Agora é o de ferro? Deixa eu ver Eu já fiz esse feito em casa, certo? Eu fiz o feito em casa E o preto e dourado Deixa eu estar organizando aqui, tá Eu já tenho esse aqui que precisa E o preto e dourado também eu já tenho Agora eu tenho que estar fazendo o aranha de ferro Pra isso eu vou estar precisando fazer o UCM Pronto, fiz o UCM Ah Galera, eu não vou estar fazendo Eu vou estar fazendo só oito, tá ligado? Que é o que eu preciso Pronto O resto eu guardo Agora eu faço esse daqui O UCM Safe Agora já era Galera, o que eu vou precisar? O 2099 E qual mais? É o 2099 E o PS4, mano Tá, eu acho que eu consigo estar fazendo Eu tenho que estar fazendo esse daqui Agora eu faço esse daqui E beleza E eu tenho que fazer o PS4, galera Uma manhã é o PS4 Preciso fazer só quantos? Um Dois Beleza Agora eu faço aqui o PS4, velho Bom, fiz o PS4, galera Aqui foi feito o PS4 Safe E eu vou precisar agora saber do que? Do 2099, galera Mano, eu tô com medo de não dar, velho É sério Se não dá, eu desisto Eu vou fazer na final, mano Se não dá, eu desisto Eu vou fazer na final Beleza Fiz ele aqui 5 5 desse Tá, fiz 5 desse Mano 16 Mais 2 Eu não sei quanto eu tenho Quanto eu tenho disso aqui? Ah, tenho bastante, cara Como assim? Tô falando que não dá, velho Que medo do caramba Que susto, velho Tá Eu preciso de qual que eu preciso? Esse daqui Ah, é Mega XP Tá bom 12 Agora aqui que vai Tá Falta o quê? Pra fazer 2099 2099 2099 Mano, falta alguns XP's a mais, velho Na moral que eu vou ter que derrotar mais Crazy, velho Na moral que eu vou ter que derrotar mais Crazy, galera Jesus, mas eu só tenho mais Galera, eu tenho só 7 minutos aqui no servidor, cara Meu, eu vou ter que ir atrás mais de Crazy, mano Jesus amado Bom, galera Tô aqui no spawn Eu acabei de ver, galera Que eu só tenho mais 8 minutos aqui, beleza? Só posso ficar 8 minutos aqui Então vai ser a hora de fazer outra meia-ranha cósmica Nice, mano Caraca, eu não tava achando isso, velho Então tá Eu vou ter 8 minutos pra fazer Mano, pra pegar o máximo de Crazy E tá tentando fazer outra meia-ranha cósmica, velho Se eu ficar com 2 meia-ranha cósmica Pra final, galera Eu vou estar muito bem Mano, cantinho do mapa Ainda bem que vocês comentaram Que é no cantinho do mapa Que os Crazy tão ficando, velho Eu não sabia disso antes, cara Tá? O esquema vai ser Então eu tô pegando O máximo de... Mano, aqui é Butterfly Click, galera Aqui é Butterfly Click Aqui é Butterfly Click Nossa, mano Eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui, galera Mas é que eu tô... Mano, eu tô derrotando muito o Crazy, velho Eu tô tomando um cacete Meu Deus do céu Eu tô tomando um cacete dos Crazy Mas eu também tô derrotando muito o Crazy, velho Nossa, tá parecendo aquela música do Dragon Ball Posso pressentir o perigo e o caos Mano, tá tipo isso, velho Tem muita gente Meu Deus É muito os Crazy, velho Mano, é muito os Crazy Ah, mano Se eu não pegar pelo menos uns 2 packs Vai ser mentira, velho Não, de verdade Se eu não pegar uns 2 packs, mano Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de modo 3 minutos Tá, é safe 3 minutos e tenho 7 ainda no servidor, cara Tá, vamos então Tá conseguindo fazer tudo Meu Jesus Mano, olha a minha espada, velho Vocês viram no começo do vídeo Minha espada tava verde, mano Minha espada tava verdinha, velho Meu Deus do céu, velho Bom, porque eu vi que eu já consegui mais de um pack já Pelo menos Nossa, então tá safe, mano Mais de um pack, velho Acho que dá pra fazer uma aranha, velho Mais de um pack Tem que dar, mano Se não der, eu vou ficar muito bolado Porque se os negócios estavam lá no meu outro inventário Já tá enchendo aqui, velho Caraca, não Tem que dar Tem que dar Um pack e 22 Mano, e o bom que eu tô ali no spawn Sei que no spawn tem um ender chest, né, galera Eu sei que ali no spawn tem um ender chest Então é isso, mano Calma aí Ainda bem que eu troquei a espada Vou ficar com a fiação pra final Ainda bem que eu troquei a espada E eu tenho que ter uma sorte ainda De vir uma espada boa na Lucky Block, tá ligado? Porque minha espada lá só dá 8 de dano, velho É horrível, mano É horrível Tem que pegar uma espada Ah, aqui tem um ender chest também Caraca A espada normalmente tem que dar uns 9, 10 de dano, velho Aqui a minha tava dando 8, mano É horrível pra um guerra, velho Tá, vamos derrotar o máximo de Crazy Vamos derrotar o máximo de Crazy E é isso, galera 57 Então tá bom Consegui até que bastante Vamos ver aqui o que eu consigo Tá fazendo 13, galera 13 Meu Jesus amado, velho Cadê? Se não der agora Eu vou ficar muito bolado Peguei o 2099 Ok, galera Agora eu tenho que pegar todos os Homem-Aranhas, velho Vamos ver se eu consigo Tá pegando todos os Homem-Aranha aqui E levando pro meu inventário Esse, esse, esse E esse Tá, consegui pegar todos os Homem-Aranha Tenho 2 Homem-Aranha cósmico, galera Mano, olha isso Eu tenho 2 Homem-Aranha cósmico E tenho 2 Deus simbion... 2 Deus simbionte? Não Eu tenho 2 Homem-Aranha cósmico E 1 Deus simbionte, velho Não, tá certo 2 Deus simbionte E 1 Homem-Aranha cósmico Porque 1 Homem-Aranha cósmico tá no meu inventário Tô doidão, tô vacilando Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Que o seu motivo tá trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ativa o sininho, beleza? Vou botar pra final bem, beleza? Com bastante cap Mais do que 20 maçãs E também vou botar com 2 Homem-Aranha cósmico E 2 Deus simbionte Vocês comentam o modo que eu tá usando E eu peço desculpa ao atraso do vídeo Porque eu realmente tive um compromisso bem pesado Mas é isso aí, galera Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis! Fui, rapaziadinha Fui, rapaziadinha